Bom turma, antes de começar o vídeo, vou passar um recadinho pra vocês O cantor Henrique Valcanaia, ele está lançando uma música nova chamada Menina Isso aí pessoal, o lançamento foi dia 5 de agosto, você já pode conferir lá no canal dele A música Menina, que é um clipe super romântica, é uma música romântica pra você escutar aí com seu mozão Oh menina, será que um dia você vai ser minha? Oh menina Então vai lá no canal dele, deixa um like, deixa um comentário que veio pelo TV Meus Sertanejo E também siga ele aqui no Instagram que vai passar um pouquinho Todo mundo que comentar, hashtag VimPeloTVMeusSertanejo Vamos dar um like em todo mundo que comentar lá Com vocês, 10 momentos engraçados De cantores nas lives, parte 2 Gira, vinha Alô trem bonito, bom, eu sou o Milher Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Meus Sertanejo, o canal mais Sertanejo do Brasil Vamos lá, gente, vai deixar dando like aí rapaz, pro TV Meus Sertanejo, vamos bater 5 mil likes neste vídeo É um vídeo pra gente descontrair, vocês gostaram muito da parte 1 Se você não assistiu, vai lá dar risada E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente está sempre lançando vídeos novos aí De vários tipos de temas Diariamente Diariamente A gente quer bater 750 mil inscritos aqui no canal E também siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo Tem um conteúdo extra mais legal pra vocês Bom, turma, vamos começar com esse momento aqui do cantor Bruno Luz, rapaz Ele mesmo, ele que ficou muito conhecido por imitar o cachorro, né Ele fez uma live, rapaz Na música do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço É que eu vou pra cachorrada, entendeu? Se entendeu a referência Ah, agora entendi Aí ele imita o cachorro Como é que é o cachorro? Eu não sei imitar o cachorro Fala Vou deixar pro mestre Não, mas o melhor que é imitação de cachorro É só essa dancinha, gente Pega aí Você tá doido, rapaz Eu nunca vi alguém imitar cachorro igual ele Essa dancinha dele ficou muito engraçada Você tá maluco E o próximo momento engraçado, gente Que é engraçado Dividiu opiniões Foi o Gustavo Lima E o novo look dele, né O último look aí da live Que foi aquele shortinho azul, né, gente Aquelas perninhas depiladas Passadas da gilete Rapaz, você tá doido Aquela perna do Gustavo ali Aquela perna desse musculosa Ainda são muito finas Não é que é engraçada Não é que é engraçada essa parte É um momento que ficou marcante Todo mundo zoou ele Mas todo mundo depois Queria um short igual o do Gustavo Lima Tem uma parte que o Matheus Zoou o Gustavo na live Vou colocar aí Tem peso, né Ó, Gustavo Eu gostei demais do seu short Você gostou? Gostei Esse é o famoso beira-cu Não, pra virar viado Tá isso aqui, ó Fala do pouco Vamos lá, mais uma Já falando do Matheus Que ele tava zoando o Gustavo Vamos colocar uma parte do Matheus aqui Muito louco na live Dançando, rapaz Nossa, eu nunca vi o Matheus Fora da casinha O chá ali O chá tava potente Apertou ali, rapaz Você tá doido O Matheus parece uma pessoa Super, né, séria Se não ver muita coisa Eu fiquei até Até que gostei dele Muito louco Pegou um foguete Foi pra Marte E o próximo, gente É essa pessoa icônica Esse artista icônico Os muitos engraçados dele Eu já não vejo mais graça Porque é tão normal Ele fazer graça Que eu já acostumei Que é o Zé Neto Fazendo a dança Do acasalamento Se a gente for fazer Uma coletânea De quantas vezes o Zé Neto Ele causou nas lives Um burburinho Assim, por conta Do jeito dele De ser engraçado Vai ser um vídeo Só do Zé Neto Tinha que ser vários Vídeos só do Zé Neto Pelo amor de Deus Que cara engraçado Você tá doido Ele fez uma dança Do acasalamento Com a mulher dele ali Como chegar na mulher Na balada Não faça isso em casa Confere esse vídeo Você sabia que o passarinho Tem a dança do acasalamento Vários animais Em casa eu criei um Minha mulher sabe Quando eu tô sensualizando Quando eu quero Você quer ver? Ela vai ficar vendo agora Ela já vai ficar excitada Só de ver Fica vendo Vem cá Vem cá Vai ficar excitada Só de olhar É assim, ó Tá na balada E tal, né Pai, senhora Uma música Qualquer coisa É isso Tá aqui assim Aí você começa Manda a mão pra trás Aqui, ó Ó Ó Vem chegando Vem chegando Aqui, ó Vem, ó Vem Você pode usar o do passarinho Vai vendo Como é que ela tá Ficando excitada É linda demais Ó Ó Cara O César Menotti Que fez a versão Gustavo Lima Plus size Meu povo Olha a sensualidade Olha o shape Olha essa maravilha Agora puxa que nós temos O embaçador Fala comigo Simbora Brasil Não era eu A gente pós-quarentena O Gustavo é antes da quarentena O César Menotti é pós-quarentena Me representa, César Menotti Você sempre me representa Já batendo na tecla do Gustavo Lima Pô Como não falar sempre das lives do Gustavo Lima Porque ele é um ícone Ele que criou as lives E todas as lives dele é diferente Pioneiro Pioneiro das lives É a mulher dele, rapaz A Andressa Suíta Ela também é um ícone Ela sempre aparece nas lives E sempre cria um momento muito diferente E aí a Andressa foi na penúltima live Ela foi cantar uma música Investe em mim Investe em mim Ficou muito legal Ficou romântico ali É que ela é desenvolvida, né, Andressa Ela faz alguns trabalhos ali De modelo, apresentador Então ela é Ela é boa pra ser mulher de artista, né Porque ela também é bem desenvolvida Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Você vai perder a vaga, Gustavo Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em ela, Gustavo Eu prometo te fazer feliz Agora vem essa parte aqui, ó Todo mundo sabe ali no momento das lives Os cantores tem que fazer alguma propaganda Falar algumas coisinhas E a Simária teve esse momento Só que ela teve uma dificuldade pra falar a palavra antibacteria, né Acho que depois de um chá Ah, ela é uma saída de primeira, hein Ah, é porque eu não tomei nenhum chá Mas acho que depois de umas duas xícaras de chá O antibacteriano fica meio, né Quem imita nessas partes aí de falar anúncio é o Marrone O Marrone, ele é ótimo Nossa, ele é muito Ótimo pra cantar Confera essa parte da Simária Embalixo está doando 30 mil sacos de lixo com proteção antibacteriana Antibacteriana Eu quero você dizer esse nome Antibacteriana Me ajuda aqui, minha irmã Enganchei Antibacteriana Próximo momento é do cantor Adulio Mendes Ele não é muito sertanejo Ele é do Nordeste, né Ele vai mais pra pegada do forró Mas foi um momento E num momento não é engraçado Mas se você entender a piada Acaba virando um momento engraçado Por que aconteceu, Juliana? Ele fez o melhor publi da Nissan possível Porque irritou, né Os Instagrams de sertanejo, de fofoca Tudo compartilhou Por quê? Vocês sabem que casa da concessionária, né Gente, tem um nome Às vezes remete ao dono da concessionária Da franquia e tudo mais E aí tem a Nissan Carneiro, né Que é a que estava patrocinando ali a live dele E ele falou Nissan Carneiro O melhor carneiro do Brasil Eu não sei se ele estava pensando Que era uma marca de carne Ou um restaurante Eu não sei se ele fez de propósito Que também pode ser Eu acho que não É, também pode ser Mas ele foi tão confiante Nossa, gente, genial E a melhor parte é a produção Deve estar gritando Não é! Não é restaurante É de carro Olha, ele precisa estudar antes, rapaz Quando você encontrar Quando os parceiros Vão patrocinar a sua live Estuda direitinho O que cada um Qual o serviço de cada um Para não passar essa vergonha O próximo momento Não tem como deixar eles de fora, né Rapaz Bruno Marrone Eles são ícones Todas as lives É muito engraçado assistir Gostoso de assistir também Por conta do repertório A interpretação do Bruno O Marrone sendo muito engraçado Mesmo não querendo ser engraçado E aí tem uma parte Que ele acabou pedindo Um copo de água Só que aí O cara que estava enchendo o copo Pensou que não era água Era para ser a água Que passarinho não bebe Não é verdade? Pensou que era cachaça E o Marrone Foi dar aquele gole O gole da sede O gole Esse momento foi muito bom O gole para trazer Aquele conforto na garganta E ele sentiu fogo desse aí Vai, olha aí, gente Esse negócio foi comprovado aí Não sei Foi comprovado aí Ninguém sabe Ninguém sabe, bicho É uma loucura total Até hoje Pegou novamente Vou beber chá O chá é bom, sabia? O chá Tem um chá lá Que é para o Covid Flavinha O chá Vocês são viados, hein, mano? Vocês são viados mesmo Ô, Flavinha Seu marido faz o quê? Ele é humorista Quem é? É o Marcelo Zan Grande Marcelo Aquele negão? Não Marcelo e... Ó, ele xingou o cara depois, velho Ele ficou puto Porque ele deu aquela bolada Gostosa Com aquela água gelada Que desce Só que quando ele foi beber Era a cachaça Só foi quente, meu filho Matou a sede Matou tudo Marrone ficou bravo Nesse momento Foi muito engraçado Gente, o Zereto Nessa última live Ele promoveu aí O padre, né? Fez o padre Ficar famoso no Instagram Rapaz, ele bateu Acho que mais de 60 mil seguidores Ele tinha acho que 20 Ganhou seguidores pra caramba Tem propaganda do Instagram Do YouTube Do canal do YouTube Do padre Só que o padre Teve que pagar, né? Até aprenda Leve o preço ali Do publi Gente, ele fez o padre Pagar a flexão Quem tem coragem De fazer isso com o padre Tem que ser muito amigo do padre Verdade Presta atenção E o padre é forte O padre é forte O padre mandou Parabéns aí, o padre Não passou vergonha Não passou vergonha O padre Agora travou Não tá nem coisando mais Vai lá Vai, vai Quero ver Atletas em Cristo Vai, vamos lá Vai Atletas de Cristo Vai, padre Vamos lá Vai Em nome de Jesus Vai Vai Dez Dez Vai lá Vai, vai padre Padre Um Dois Três Quatro Cinco Ô glória Seis Sete Jesus abençoou Oito Traz com ele, Jesus Nove Dá força pra esse homem Dez Padre, descreva aqui qual é a sensação de ter 300 milhões de seguidores Deixa eu falar do padre aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeo muito engraçado A gente fez uma seleção muito especial pra vocês Se vocês gostarem A gente pode fazer a parte três Então deixa o dedo no like aí Comenta o que você achou E é isso aí Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Vamos E aí